Girando os nossos assuntos, termina nesta terça-feira o prazo para as empresas enviarem aos funcionários o informe com os rendimentos referentes a 2022. Repórter Marcelo Matos, de volta ao Jornal da Manhã, trazendo os detalhes da informação. Já é possível pegar o rendimento nos bancos também, Marcelo? Sim, Adriana, voltamos então dentro do Jornal da Manhã, só hoje fazendo essa ressalva, depois do forte calor, né? Nós temos uma temperatura mais amena nesta terça-feira na casa dos 21 graus, ainda sem sol. Mas como você disse, então termina hoje o prazo para as empresas informarem os rendimentos dos seus funcionários, ano base 2022, na preparação do imposto de renda que será declarado em 2023. A gente sabe que a temporada de impostos começa, IPTU, depois na sequência IPVA e ele nunca tarda e nunca falha, né? O imposto de renda já está chegando, nós teremos a declaração neste ano entre 15 de março e 31 de maio, esse é o prazo que foi divulgado inclusive ontem. E agora então, hoje é muito mais fácil, você, a empresa, precisa disponibilizar as informações até hoje, porque antigamente podia chegar até via correios, mas agora não. Então, a empresa disponibilizando na internet, então o funcionário pode ter acesso a essa e também o próprio banco, hoje nos aplicativos, tudo é mais fácil. Expectativa do governo, né? Da Receita Federal, para esse ano, 39 milhões e meio de declarações são esperadas. Para 2022, nós tivemos 36,3 milhões. Algumas mudanças foram anunciadas também, agora é obrigatório a quem vendeu ativos, operou na bolsa, um volume superior a 40 mil reais. Antigamente o limite era 20 mil reais, outra novidade para 2023 na declaração, o PIX para restituição e também o PIX pode ser utilizado para o pagamento da DARF, né? O documento de arrecadação da Receita Federal, são as principais novidades já para 2023. O governo atual já mudou a faixa de isenção, mas isso passa a valer, evidentemente, para o próximo ano na declaração, já em 2024, mas a isenção, que não subia desde 2015, agora, que estava em 1.903 reais, passou para dois salários mínimos, de acordo com descontos, então, no ano que vem, quem receber até 2.640 reais não vai pagar imposto, essa mudança que foi realizada neste ano. Estão obrigados a declarar, quem recebeu ao longo de 2022, 28.559 reais e 70 centavos, rendimentos em bolsa, operou mais de 40 mil, o trabalho rural, receita bruta de 142 mil e também quem possui bens aí, acima de 300 mil reais, são os critérios básicos aí, para a declaração do imposto de renda, eu repito, começa no dia 15 de março e vai se encerrar até o dia 31 de maio. Quem declara primeiro, normalmente, aí os idosos também recebem no primeiro lote, mas quem faz a declaração antecipadamente, nos primeiros, logo nos primeiros dias, tem a chance de receber também primeiro a restituição. Adriana. Feito com o Marcelo Matos, já volta com outras notícias para o Jornal da Manhã.